Uau, porrada é de três por saída. Cara, olha esses negócios aqui, esses perros aqui. Deu uma puxada, ele nem mexeu com esses perros aqui, ó. Olha, show que é de moça, menina porrada aqui, garoto. Pegue lá, pai, pega lá, pai. Olha, show que ficou com tapioca e mora assim. Uno se encontrou com tapioca. Show que uno se encontrou com tapioca, mesmo. Você me torrada, olha. Porra, ele me torrada, cara. É, tomando um barco, eu te lembro, me torrado. O que você vai acontecer? Ei. Olha. Uau, eu te mostro. Eu te mostro, eu te mostro. Eu te mostro, eu te mostro. Está muito bem. No, eu te mostro. Eu te mostro. Pai tu mas. Pai tu mas. Boa, vestime. É isso aí, viu?